Anteriormente em GTA Rolipleyson Aí mano, se liga, tá rolando um encontro de moto aqui Os malucos de XT, de Kawasaki, de Ninja Vamos lá, vamos lá, a gente se encontra lá e lá a gente combina o melhor esquema pra não ter os intros Foi aqui que ele marcou? Aí chegando no... Agora não vai ser esses negócios de droguinha não Cadê o... Cadê o mecânico? Cadê o mecânico? Tá aqui, qual foi? Aí meu irmão, é o seguinte, você que tá de motão aí também Vamos organizar esses caras aqui, entendeu? É o seguinte, rapaziada Tá, vai lá, vai lá Ih, vai cagoetar no mais, mano Pera aí rapaziada, é o seguinte, ó Tamo todo mundo no corre, a ideia era fazer umas corridinhas, entendeu? Mas não vai rolar, tá desequilibrado isso aí, tem cara de bizarro e tal Mas eu tive uma ideia melhor, mano A gente pode deixar a polícia desse lugar aqui perdidona, tá ligado? Quem aí? Quem aí é do corre? Quem aí é do corre? Eu Também sou mecânico, só Não, mano, mas ó, tá na hora Quanto que o mecânico tá ganhando aí por dia, tio? Quinhentos, pau Vocês tão tudo fodidos aí, vamos arrumar um corre bom, porra Vamos arrumar um corre bom assim Falei, falei, eu pedi alguma coisa, eu pedi alguma coisa Eu tô ganhando 300, 400 por entrega Ah, mas ontem a gente fez um serviço bom lá de 2.500 de mercado É, eu sou o Uber, né? Eu ganho 360 por dia Olha aí que fodido do caralho 360 é fodido pra caralho Caralho, maluca, mano Você tá maluco, tio Lá, mano, vocês tão vendo lá no topo do mapa, tio? Lá na parte mais alta do estado aí Deixa eu abrir o Waze aqui Depois do Uberto Ah Abre aí, abre aí Tem um posto de gasolina e tem um banco ali, tá ligado? Pode crer Eu não lembro se o banco é o posto de gasolina ou se é o da esquerda ali do Lava Rápido Mas enfim, um dos dois é o banco, mano Perto da loja de arma? É o Lava Rápido? É, perto da loja de arma lá Lava Rápido, Lava Rápido Então, casada, vamos fazer o seguinte Lava Rápido, achei, achei Vamos todo mundo pra lá, tá, entendeu? Três de nós Três de nós vão confundar e faz o tempo de roubar o banco Os outros ficam todos de moto na porta Se a polícia chegar, Alec, a gente termina o roubo Sai todo mundo de moto, vai cada um pra um canto A gente se encontra aqui no final e divide a grana, entendeu? Oh, oh, eu tenho uma pistola aqui Posso roubar a bota também? Eu também tô armada Beleza, eu vou tirar a pistola Eu tenho minhas mãos Demorou, demorou Então, rapaziada, esse é o esquema, entendeu? A gente vai todo mundo pra lá Todo mundo se espera lá Mano, depois você encontra aqui pra fazer Pra dividir a grana, tá ligado? Qualquer pistola? É uns 10 mil, pá 10 mil pistola, 10 mil Vambora, vambora fazer o corre ou não? Vocês querem fazer de outro jeito? Dividir em duas galeras? Demorou, demorou Eu acho que vai dar aqui Mano, acho que dá uns 200 mil, entendeu? Aí, dinheiro sujo, tá? A gente divide aqui Mano, dá pelo menos aí uns 20 mil pra cada um aí, suave Fechou? Demorou, demorou Fechado Então, vambora, rapaziada Precisa de alguma coisa aí? Meu nome é Juanito Aí, depois que roubar o banco, vai vir se encontrar aqui em geral, né? Aqui, aqui Rouba o banco e se encontra aqui Cada um por um lado, hein? Juanito, só pô lá aí Que eu vou tá cadendo essa divisão aí Geral se encontra ali embaixo no túnel, ali, ó Não dá pala Tem uma caveirinha lá, né? Tem uma caveirinha lá no topo, mano É o banco mais no alto, aperta e lava rápido Fechou? Eu espero vocês lá então Vambora Vambora Tô vazando Não bate ninguém não, hein? Cuidado aí, cara Se cair, só chamar aí que eu tô... Sua Samu, mas tô de foco Eita Já terminou ali Pera aí que eu vou levantar Porra, cara Presta atenção aí na voltagem Tá tranquila aí, querido? Uma alarme sempre fala Que fudido Valeu, Samuzeira Você vai ser o correrinho nisso aí, hein, mano? Vambora 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 Vai, vai, vai Aí, Jefinho Agora desliga a câmera, né, parça? Tu não tá... Tu não tá pensando em dividir o dinheiro inteiro com eles, não, né? Então, Jefinho Calma aí, brother Você é um cara que eu confio Você eu quero no corre comigo lá dentro do banco Eu e você vamos tá com o dinheiro, demorou? Demorou E pra dividir essa porra Opa, boa tarde Boa tarde, vocês Opa, tudo tranquilo? Tranquilo, só cuidado com a contramão aí, beleza? Eu não tô escutando vocês, não, querido Ah, tranquilo, tranquilo A gente tá saindo aqui Já vai pegar a mão certa Vambora, vambora Os caras estão só fazendo a ronda deles Vambora Vocês estão em encontro Ou alguma coisa Também encontra Também encontrando É a tua mãe Ooooooo O bagulho é louco, rapaziada Nós vamos roubar um banco, filho Nós vamos roubar um banco Os caras é doidos Tá indo em tipo uns 10 motoqueiros Pra roubar o bagulho, mano É louco Vou até fazer um vlogzinho aqui, ó Deixa eu ajustar a câmera Agora é nóis no moto O vlog, moleque Aí, galera do meu canal Que tá curtindo o jefinho O vlog play É nóis, tamo junto E, mano, seguinte Esse aí provavelmente pode ser o último vídeo do canal Porque ou a gente morre Ou a gente vai preso Então Pra vocês ficarem cientes aí Que a gente vai roubar o bagulho A gente vai meter a boa, filho Vai ser top Aí Eu tô um pouco com medo Confesso pra vocês que eu tô um pouco com medo aqui É... A gente vai meter um banquinho Com a gangue de motoqueiro O bagulho vai ser foda Tomara que dê tudo certo Deus no comando Deus abençoe Esse roubo nosso aqui Vai ser do caralho É nóis Já já eu volto com vocês, rapaziada Chegando lá eu volto Chegamos no bagulho Qual que é o seu nome, eu ia dar a mão no pirô Caralho 418 Que tá rolando aí? Caralho Demorou, Matheus 418 Os caras são loucos, né, mano? Eu pergunto o nome do cara O cara vem me falar Eu sou um pé É brincadeira Eu chego em casa, mané Eu chego em casa, entendeu? Eu sou um vice-adigua Pô, demorou aí, ô, Matheus Então, ó, aí o jefinho Matheus entra O jefinho sumiu Ah, o jefinho Ah, tá Aí, jefinho Vamos É, eu sei o Matheusão aqui, fechou? Demorou Aí, mas não me chama de Jefferson, não, mano Me bota um apelido Vamos botar um apelido Bora, bora, bora botar um apelido em casa É, me chama de estéreo Porque eu não posso ter filho Me chama de estéreo Beleza, estéreo Valeu Moleque, ó Vamos lá O mão no pau ali vai ser mão no pau Eu sou Eu sou o carequinha sacudo Aí, pô Ó, prepara aí Já fica todo mundo na moto no esquema, entendeu? Cuidado na hora de sair Espera a gente terminar o roubo, hein? Vai ter alguém Vai, vambora, vambora Não pega a moto errada, não, hein? Não, porque é nós três É, nós três Vamos organizar a saída aí Pra ninguém bater um no outro aí É, organizar a saída aí A gente vai entrando lá fazendo roubo Demora uma cara, hein? Pelo amor de Deus Garante nós aí Que a gente vai do lado de fora É, bota a moto na frente da porta aí, mano Pra o meio e pra a direita aí Aí, mão pro alto todo mundo Seus fodidos do caralho Mão pro alto Mão pro alto Que o bagulho vai ficar louco aqui agora Vai, 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 vai Só pra avisar que isso aqui é um assalto, tá? A gente tá indo em direção ao cofre Pra retirar o dinheiro de vossa senhoria Tudo bem? Beleza, demorou, mano É nóis, é nóis Só pra avisar que a gente não quer atirar Não quer machucar ninguém Tô pegando, tô pegando o bagulho Tô pegando o bagulho Aí, vambora Não pode sair daqui não, mano Ih, dei mole Ih, dei mole, mano Deu ruim, hein? Cancelou? Ah, nego caguetou nóis Fica aí Não sai daí não Deixa que a gente carrega pra tu, porra Aperta aí Aperta o botão aí Pra você já tá indo ainda ou não? Pra mim tá indo já Pra mim tá indo Dá um tempo aí, pô Foi quem iniciou primeiro Eita, pô, a gente fica aqui 40 minutos esperando Caralho, vocês me chamam pra roubar o bagulho Vocês não sabem roubar o bagulho Vocês são tudo amador Mano, a casa vai cair Mano, faz o seguinte Vamos pra outro banco, mano Vai pra outro banco Fica aqui na contenção Caralho, 1800 segundos Tá acontecendo, porra Vamos pra outro banco Vamos pra outro banco, filho Dá 20 minutos, mano Vamos pra outro banco, foda-se Vamos pra outro banco Vamos pra outro banco Esse cara é doente, mano Esse cara são doente Que? Fica aí, continua aí Pra ver se vai mesmo Beleza Mano, eu vou ficar Demora muito tempo, hein Demora muito tempo Mano, eu vou ficar com Esse cara é doido, mano Vamos ver qual que vai ser aqui Aí, ó Bora aí, ó No outro banco ali, ó Perto do pi Onde tem dois mercadinhos Demorou Demorou Vai indo lá que eu já vou Pô, caralho Na moral Eu vou ficar com esse roubo todo pra mim, filho Tá maluco Aí, Definho Qual foi? Vai lá, vai lá Que eu tô na contenção aqui Vou distrair eles Definho, vambora, porra Vai lá que eu vou distrair eles aqui, mané Vai lá Mas fica no radinho Fica no radinho O cara entrou de moto Dentro do banco, mano Vai deixar a marca da moto aí E o pneu, porra Tô fudido com esses caras Tô fudido com esses caras, mano Deixa eu ligar o radinho aqui Ver se eu consigo entrar em comunicação com eles Demorou, ele já tá no banco Ele tá hackeando o cofre Eu vou emeter o pé Sabe o que eu vou fazer? Esse banco não deu pra gente faturar a grana Não tem como Eu vou pegar Vou pegar minha moto Eu vou anunciar um assalto em outro banco Demorou Eu vou acionar um assalto em outro banco, mano E aí se eu conseguir fazer o banco sozinho Enquanto eles tão roubando um A polícia vai neles E aí eu aciono Eles tão nesse aqui Eu vou meter esse daqui, filho Vambora, só vamo Os caras lá no outro banco, então Eu tô aqui no centro da cidade E eu vou tentar meter esse banco aqui Enquanto eles tão lá Tô na comunicação Escuta no radinho Aí Tô fazendo bait Tô fazendo bait Eu tô metendo em outro banco, filho Vai dividir muito Eu vou dividir muito Vou dividir muito, sim Tô fazendo banco sozinho Me arriscando sozinho Vou dividir muito Cê é louco, filho O cara tá agradecendo Quem, mano? O cara tá agradecendo Quem tá maluco, porra? Vai dividir com uma galera gigantesca Tu vai dividir teu dinheiro Eu vou meter o miguel Se eu faturar essa grana sozinho E passamos a maior live do Brasil, hein? Cê é maluco O que esse maluco tá falando? Tá doidão, mano Acho que pegou o sistema nervoso dele Aí, rapaziada Tamo terminando aqui 590 segundos, hein? Aí, eles tão 590 segundos A gente iniciou aqui 800 Pra gente decodificar o código E meter o pé A gente tem uma diferença De 300 segundos Então Acontece, pô Acontece Mas o Samu tá vindo Ou não tá vindo essa porra? Aí, esse aqui vai ser O roubo mais bem sucedido Da história, filho Os caras foram roubar Outro banco Vim pra esse aqui Roubei Falta só 90 segundos Pra gente meter a fuga, hein? 90 segundos Pra gente meter a fuga 145 mil Caralho Senhoras e senhores Foi um prazer Fazer um negócio com vocês, hein? Tô metendo o pé Quê? 145 mil? Sozinho? Tá louco, filho Vai te segurando Aqui é a Star Online Vem que vem Jefferson Vlogs Jefferson Vlogs Vem que vem Deixa eu abrir o Waze aqui Vambora, filho A few moments later Meti o banco sozinho Não vou dividir o dinheiro Com ninguém, mano É louco Viu 170 mil só Ou 140 mil Ô, mano Opa O que aconteceu lá, velho? Mano Ô, a galera tá puta, mano Com a gente Por quê? A galera tá muito puta, velho Os caras tão vindo atrás, velho Por quê? Lá tá Mó bagulho Eu vou vim Eu vim lavar o dinheiro Que eu tenho aqui um pouco Na verdade até guardei No outro meu carro lá, mano Porque lá tá A galera tá roubando todo mundo Tá puta demais, velho Falou que recebeu pouco dinheiro Do assalto do bloco Mentira Vou pegar um emprego de hacker Aqui Vou trocar de roupa Entendeu? Boa, boa, boa Porque a galera tá puta Não, ali lá não funcionou não, mano Lá Foi foda O cara tá puta O cara é que se foda Tá achando que vai ficar com o meu dinheiro Nem foda Aí, Jefinho Caralho, meu irmão E aí? Tô te ligando lá na porra do bagulho E aí, mano? Tu sumiu, porra Tá maluco Eu fiquei lá na contenção Apareceu a polícia lá Cê é louco A galera A galera A galera A galera falou que tá pegando Que eles pegaram muito Tipo, pegou pouquíssimo dinheiro, velho Não, mano Eu tenho que tacar pra cada um dos que tu não viu, porra Não, porra Não, eles falaram que pegaram só 18k, mano Mas, porra, tem que lavar o dinheiro Tem que lavar o dinheiro E perde 30% né, porra É, porra 40% 40% É, mas Se você faz outro, corre, porra Dá pra gente fazer outro, corre Mas, peraí, deixa eu lavar o meu dinheiro aqui Eu tô com só Pegaram o quanto de dinheiro aí? Se vocês pegaram o quanto de... Eu não peguei nada ainda, porra Eu sei que tem que pagar o total Não, mas... De 50% De 50% De 50% Ó, a gente vai falar Chegou o cara do Fusco O cara do Fusco Dei 5 mil dinheiro sujo Para os caras que chegou Para quem sobreviveu ao crime Para quem sobreviveu Foi 30k, tá ligado? Tem que acabar cada um, mano Foi a grana que deu Mas, aí, vamos fazer mais, porra Deu bom, deu certo Deu certo, entendeu? A galera lá tá injustiçada, meu Eles queriam mais A galera tá injustiçada lá Eu vi essa porra Caralho, tudo surgiu Eu também achei pouco, mano Achei Mas, mano, é Do banco lá Tinha 180 mil Deu certo Deu certo Deu sujo Deu sujo Mas, meu irmão É isso que soube, porra 170 mil Se a gente lavasse Eu dei o sujo Porque, eu tô ligado Tem cara que é empresa Mas, ó 170 mil Se eu lavasse A porra Ia perder quanto? 40% 40% Essa porra aí É gasteiro pra caralho Vou até abrir a calculadora Aqui, peraí Você quer se morar De soltar mais banco Vambora, porra Deu certo O que a gente pode fazer Agora é dividir e assaltar Uns três bancos diferentes Ô, foda Não é isso Vocês já alarmaram a polícia Pô, vamos pegar esse dinheiro Vamos Vamos dar um jeito nele Lavar e comprar uns bagulho Porra Ficar roubando um banco Atrás do outro Vai dar ruim Nós vai perder o conceito Pô, mano Tu pegou já 36 mil Ainda tá com 96 Deu sujo, porra Dá um pouco pra gente aí Pô, pra conseguir Pelo menos Tentar pra gente É, que conta é essa aí A minha parte Que não foi entregada ainda Também me arrisquei, porra Tô lavando a minha parte Do maluco ali, porra É É Não sei de onde o maluco Tá tirando essa conta aí não É muita conta É muita conta É muita conta, papoca É, porra Eu ainda nem recebi Minha parte, porra É, eu tô aqui lavando Agora o bagulho Do diazinho aí, mano Não vou falar não De jeito meu pra mim Que é Uber, cara Tô satisfeito É, olha aí Fala tu, Joãozinho Fala tu, Joãozinho Só dá mais um Pra completar um pouco mais aí, mano Não é, irmão Eu vou ficar sem dinheiro Não, pô Eu vou ficar sem dinheiro Aí, na moral Como é que tu sabia Que ele tinha tanto dinheiro Assim também? Como é que você sabe O dinheiro que eu tenho no banco? Aí, tu tá hackeando ele, mané? Mano, eu tenho um hacker, velho Aí, vai Aí, cê é louco Sai daí, mano Isso aí, aí Pera aí Gente, esse cara aqui Tá querendo passar uma... Tá louco Tá maluco Vou ficar perto desses malucos Porra nenhuma Metei o pé Metei o pé pra oficina Não escuta aí Manito, não escuta Fala tu, meu parceiro Sai daí, mané O maluco tá te roubando O cara tá sabendo A tua conta bancária, porra Ele tá te hackeando aí Vai puxar a tua grana Não, mano Esse amigo aqui Ele não tá puxando a minha grana Sabe o que esse fudido tá fazendo? Ele tá É, é, é Com contato com Deus Ah, tu matou ele já? Ele tá, não Matei não Mas aí, se ele continuar Se ele continuar em contato aí A gente vai... O martelo do céu vai bater Tá maluco Sai daí, aí Me encontra depois lá na mecânica, porra Desenrolar uma parada Demorou, demorou Preciso te entregar a sua metade É, vambora Tô te esperando lá, então Aí, comprei o Lancer e a porra toda, hein Peraí, peraí, peraí Mas você ficou com a grana também? Porque eu recebi lá Fiquei não Ah tá, não tava entendendo, porra Valeu, então Peraí 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 Peraí